O Sete Segundos está aqui em mais uma inauguração com o prefeito Luciano Barbosa e ele vai falar sobre esse primeiro ano da sua gestão à frente da Prefeitura de Arapiraca. O senhor vai fazer a inauguração dessa ampliação, dessa reforma, dessa creche aqui em um bairro Mangabeiros, um bairro que tem uma necessidade social muito forte e essa ação é um fortalecimento para a educação do seu governo? Na verdade, a prioridade, uma das prioridades do governo é a educação. A gente está vivendo essa pandemia, essa pandemia tira da gente muita capacidade de reação para fazer a educação acontecer da forma como nós queríamos, porque a educação remota, principalmente quando se trata das crianças, ela tem grandes perdas e nós precisamos mitigar isso agora a partir de 2022. Espero em Deus que nós tenhamos sempre aulas presenciais e que as creches, a educação infantil e a educação regular ela aconteça, aconteça na prática. E por isso nós nos dedicamos em 2021 a recuperar todas as escolas para que elas pudessem funcionar em 2022 a pleno vapor, inclusive recuperando os centros de educação integral que estavam abandonados, que estavam completamente destruídos, como foi o caso, por exemplo, do centro de educação integral de esporte que a gente, no sábado e domingo, chama de clube do servidor. Então, tudo isso foi recuperado, a gente vai entrar numa nova fase agora em 2022 e a tarefa da educação é tipo recuperar o tempo perdido, recuperar esse tempo em que as crianças ficaram por dois anos quase fora de sala de aula e precisam retornar à sala de aula e a gente tem uma educação plena. Então, nós estamos entregando essa creche, fizemos uma reforma completa da creche, ela é outra escola e a gente vai nas creches o que a gente quer que elas já sejam de tempo integral. Porque não é justo que uma criança em creche, ela fique só meio horário. É importante que ela fique o dia inteiro para que a mãe possa trabalhar e para que a gente comece um trabalho de educação e de interação social com essas crianças que elas se acostumem com a educação em tempo integral à medida que vão crescendo. O Arna Piraquense já conhece o trabalho do senhor pelas gestões anteriores, e o senhor é um trator em obras, quais são as outras obras que o senhor vai priorizar e tem priorizado desde que sentou como prefeito de Arapiraca, pensando na sua mente o planejamento de trabalho para transformar Arapiraca em uma cidade cada vez mais valorizada na economia, no turismo, nas oportunidades de trabalho, de emprego, enfim. Olha, uma das principais... A educação sempre para mim é uma prioridade, porque eu acho que a educação, ela não só induz o desenvolvimento, como ela transforma toda a realidade no seu entorno. E a desigualdade social, ela só será combatida de fato na medida em que essas novas gerações estejam em igualdade de condições na disputa pelo mercado de trabalho com o pessoal da classe média, com o pessoal que teve mais sorte na vida, digamos assim. Então, o que nós precisamos é continuar priorizando a educação, mas fazendo outras ações. Arapiraca é uma cidade que a população se ressente de convívio urbano. Então, temos que recuperar completamente o Lago da Perucaba, temos que voltar a ter as pessoas a fazer, tornar os espaços públicos mais agradáveis e transformá-los em centro de convivência. Já que nós não temos praia, nós não temos o rio, como o Rio São Francisco, mas nós precisamos criar, socializar a nossa cidade. Por outro lado, Arapiraca, quando eu cheguei durante a campanha, eu vi isso e mandei, no meu primeiro mês, fazer um levantamento, foi sobre o número de ruas não pavimentadas. A quantidade de ruas não pavimentadas em Arapiraca é impressionante. A gente tem mais ou menos 200 quilômetros de ruas sem pavimento dentro da cidade de Arapiraca, espalhadas pelos bairros. Isso não é possível continuar acontecendo. Por isso, a gente está apertando o mercado imobiliário para quando ele entregar um loteamento, entregue com ele completamente pavimentado e drenado. E nós vamos cuidar do passivo. Vamos ter que drenar e pavimentar todas as ruas que não estão drenadas e pavimentadas. Vamos começar agora. Já começamos o Brasiliano, o bairro Brasiliano. Já começamos o Santos Meralda. Já começamos o Novo Horizonte. Começamos Estalento, por conta da empresa, lá no João Paulo II. Começamos o São Luís, mas está tendo problema. Nós estamos conversando com a empresa para apertar o passo e para que realize logo o mais rapidamente possível. E vamos tocar a obra. Só na construção civil, nós geramos hoje mais de mil empregos diretos. Espalhados na Praça da Cana Fístula, que nós estamos fazendo, a Praça Higiene Vital. Espalhado pelas escolas todas, que nós estamos fazendo reforma. Pelos postos de saúde. Esse ano, nós entregamos o posto de saúde da Cana Fístula, Nossa Senhora Aparecida e do Arnão de Mello. Três postos de saúde, além da primeira UPA, que foi ali no Eldorado, e que é hoje usada como um complexo multiprofissional. Então, na infraestrutura, a área da saúde está bem servida, né? A gente vai sempre melhorar. Por exemplo, nós temos algumas reformas para fazer. O segundo centro merece uma reforma. Algumas unidades básicas pelo interior, inclusive dos povoados, merecem uma ampla reforma. Como é o caso, por exemplo, que eu me lembro agora, da Vila Bananeira, que nós vamos fazer. Então, essas ações, elas serão constantes. Na área da saúde, infraestrutura, na área do lazer, do esporte. Nós vamos construir, devemos estar começando o ano que vem, mas a minha aspiração é que a gente, nesses próximos quatro anos, faça pelo menos 15 quadras de Futebol Society, espalhadas pela cidade, para que as crianças possam sair do seu videogame e possa ter espaço de lazer para jogar, para brincar, para que, isso é importante, nesse convívio social. Então, todas as ações serão feitas no sentido de a gente melhorar a vida das pessoas. A gente costuma dizer que a gente vai governar para todos, mas principalmente para quem mais precisa. A inauguração agora dessa creche é uma prova disso. Nós estamos governando para todos. Mas não resta dúvida, quem mora em Arapiraca sabe o que é a comunidade Mangabeira, de que fazer pela Mangabeira é fazer pelos que mais precisam. O senhor está trabalhando para fortalecer ainda mais o relacionamento político e de trabalho por Arapiraca com os vereadores. Foi esperada ontem a aprovação do orçamento, mas ainda não saiu, talvez na próxima semana. O senhor espera para que possa fazer um planejamento melhor para 2022 e trabalhar com um dinheiro garantido? Ah, sim, claro. E eu tenho tido, ultimamente, uma relação muito boa com a Câmara. A gente tem conversado com todos eles, a gente tem uma relação de proximidade muito grande, eles nos respeitam enquanto Poder Executivo e nós respeitamos eles enquanto Poder Legislativo, dentro da sua autonomia e da sua liberdade que ele tem e goza como uma instituição pública independente. O senhor pode passar uma mensagem de final de ano e de esperança para os arapiraquenses, os internautas, de sete segundos, neste momento? Eu desejo para todos, de Arapiraca, do Estado de Alagoas, e os que assistem aqui, eu desejo um feliz Natal, que Deus abençoe a sua família, que esse Natal, ele pode ser de Papai Noel, mas é mais importante que ele seja de Jesus Cristo e que a gente reflita para que a gente possa ter recarregado as nossas esperanças e a gente seja mais solidário no ano de 2022 e que em 2022 cada um consiga começar a realizar os seus sonhos. Acredite naquilo que você quer ser e lute para realizar. Muito obrigado a todos vocês por tudo que vocês têm feito por mim e a única maneira de pagar isso é fazendo muito trabalho, fazendo as coisas acontecerem, no meu caso, aqui dentro da realidade de Arapiraca. Muito obrigado, prefeito, pela entrevista. Boa sorte, que Deus o ilumine sempre. Eu que agradeço. E os sete segundos conversou com o prefeito de Arapiraca, Luciano Barbosa.